Fala aí galerinha, belezinha? Aqui quem tá falando é o Depaula, do canal Depaula Games Quem já me conhece, quem acompanha meu canal sabe que é dedicado aos gameplays, dos games retros E hoje eu vou estar fazendo um unboxing do produto que eu adquiri É um vídeo que eu não tenho prática pra fazer, não é comum eu fazer isso Mas eu vou estar tentando da melhor maneira mostrar pra vocês o produto que eu adquiri da China Vou começar mostrando pra vocês a etiqueta do produto O endereço da loja que foi comprado Esse é o endereço Epact é a empresa responsável pra enviar aqui pro Brasil A mercadoria Que veio sem problema nenhum E aqui é o valor da nota Que foi colocado Podem reparar que são 10 dólares Eu já havia aberto na verdade esse produto quando chegou, ele chegou ontem aqui na minha casa E aí eu falei, bom, vou botar fazendo esse, vou mostrar pro pessoal aqui Então ele já está previamente aberto Algumas coisas eu tirei da própria embalagem Só algumas, apenas algumas, pra facilitar o processo aqui E veio com esta proteção aqui, nesta embalagem, esse plástico bolho aqui, excelente, ele protege muito bem o produto Até porque, se não tivesse esse plástico, acredito que eu teria problemas com essa mercadoria Pois reparem a caixa como está bem danificada com o transporte Então, esta embalagem aqui que o vendedor colocou, acredito que tenha salvado a mercadoria O produto é um Mega Drive Vou estar mostrando mais detalhes pra vocês agora Ele não é um Mega Drive original, japonês, aquele primeiro, coisa e tal, famoso Ele é um paralelo Porém, é um paralelo bem completinho Vou mostrar a parte de trás pra vocês A entrada dele Repare que ele tem uma entrada HDMI É um dos recursos que foi colocado nele, um pouco mais moderno E esta chavinha também Que dependendo da origem, da região do cartucho a ser usado Tem que alterar esta chavinha Então, o produto é este console Mega Drive Com a entrada pra cartucho, normal Ele veio também com controle sem fio Esse controle aqui de seis botões Veio com dois controles Vem com um controle Com fio E com esta pecinha aqui que acaba deixando com um manche aqui Uma opção a mais pra estar jogando aí A quem gosta, a quem não gosta Vai dar a preferência aí Pra estar brincando Quer só rosquear Não quer jogar da maneira tradicional Apenas desrosquear Ele sai Sem problema nenhum Veio também com o cabo de áudio e vídeo normal O AV O RCA A fonte dele Veio com um adaptadorzinho Também pra questão do padrão De tomadas aí De cada lugar Cada região do mundo É padrão diferente Que na verdade Padrão não tenha nada Se fosse padrão O nome diz Padrão é uma coisa só Mas cada lugar é diferente do outro E o próprio cabo HDMI Vou estar ligando nas TVs mais modernas Que esse console já vem com a entrada Como já mostrei pra vocês Veio também com dois cartuchos Um com treze jogos E um com oito Podem reparar aqui Agora dá pra ver no detalhe Esses são os jogos Do cartucho Com treze Depois se quiserem mais detalhes Dá uma pausa no vídeo aí Pra tá vendo Um a um E esse aqui É o cartucho de oito jogos Também se quiserem ver com mais detalhes Quais são os jogos aí Dá uma pausa no vídeo Que já vai dar pra ver direitinho aí E eu adquiri esse produto Ah ele tem um manualzinho aqui Um manualzinho simplesinho Nada demais Apenas ensinando Como liga Onde Ah se tiver algum problema Faz isso Faz aquilo Mas são coisas bem básicas Em inglês e Obviamente Em chinês A origem do produto E eu adquiri esse produto No dia trinta e um de outubro Deste ano Dois mil e dezessete E Ele chegou ontem Aqui na minha casa Dia doze de dezembro Mesmo ano Dois mil e dezessete Então ele Demorou praticamente aí Uns quarenta e dois Quarenta e três dias Pra estar chegando aqui Chegou sem problema nenhum Com todos os Os acessórios Que estava Na descrição do produto Na loja do vendedor Tá Então tudo O que foi combinado Está aqui Inclusive o vendedor É Eu fiz algumas perguntas pra ele Durante o processo de compra Após a compra E ele respondeu prontamente Com rapidez Foi educado Atencioso Então É um ponto positivo Aí também Pra esse vendedor Eu vou estar mostrando Pra vocês O funcionamento dele As diferenças Imagem e tal E Vou fazer um corte No vídeo aqui Daqui a pouco Já Já vai estar ligado Aqui na TV Pra vocês Estarem acompanhando Bom pessoal Dando continuidade Aqui então No nosso vídeo Mostrar o que interessa Então Que é o funcionamento dele E algumas diferenças Aqui ele vai estar rodando Primeiramente No cabo AV No RCA E não no HDMI Então estará no cabo RCA E vou estar testando Um cartucho De 13 jogos Que eu comprei Junto Com ele Só pra fazer Uma comparação Gráfica Reparem Reparem Que o cabo HDMI Está fora Aqui Desconectado E eu vou estar selecionando Na televisão Pro RCA Cabo AV Cabo AV Então essa é a tela inicial Do cartucho de 13 jogos Estarei usando O controlinho De 6 botões Aqui Como vocês podem ver Repara que é Sem fio Aperta aqui o botão Acende o infravermelho dele Eu vou estar escolhendo O Castle of Illusion Temos pra fazer Uma comparação Aqui Vou apagar a luz Pra câmera Captar melhor A imagem da TV Eu vou ficar Por aqui Pelo início Mesmo Apenas pra fazer Uma comparação Sobre o gráfico Em questão Da ligação Do cabo RCA Com o HDMI Ele está No modo RCA Nesse momento Então Reparem O gramado No chão Onde o Mickey Está pisando Reparem O gráfico Nesta parte Claro que pode olhar Também Qualquer outra Mas essa parte Acho que é onde Ficou bem visível A diferença Entre o cabo RCA E o HDMI Ele está acendendo A luz aqui Pra fazer a troca Do cabo Agora Ele está ligando O HDMI Não esqueçam De repararem A gama Vou selecionar A entrada Do HDMI Da TV E reparem O detalhe Da grama Eu não sei Se é a câmera Que consegue Pegar muito bem Mas Na verdade Não é só a grama É todo o resto As cores Ficam mais vivas Inclusive O som Também muda Fica bem melhor Do que A ligação Com o RCA Esse aparelho Ele Obviamente Ele não é Igual ao original Claro Afinal Original É original E Numa avaliação Minha Eu acredito Que ele fique Abaixo Do original Porém Acima Da Tectoy Que foi lançado Recentemente Pela SEGA Aqui Então Eu vou estar Testando Com Um Outro Cartucho Pra vocês Repararem E eu vou fazer Uma comparação Interessante Vou acender a luz Aqui novamente Vou trocar Eu tenho Este cartucho Aqui Que é o Sonic Tá Este Sonic Um Que eu tenho Ele é totalmente Pirata Tá Eu encontrei ele Acreditem ou não No lixo Tá Estava numa caixinha Que a capinha é do Quackshot Me chamou a atenção Obviamente Fui fuçar no lixo E dentro dele Tinha o Sonic Eu tenho O Mega Drive Japonês Original E ele não funciona E ali eu já pensei Bom Não é atoa Que estava no lixo Resolvi guardar Mesmo assim Pra minha surpresa Quando eu fui testar Neste aparelho Aqui Ele funciona De boa Vamos apagar Desenvolvamento Não sei se vocês repararam Mas nem a palavra cega Que o Sonic fala Tem no cartucho Vou resetar novamente Pra vocês repararem Que nem a palavra cega Que o Sonic fala Tem no cartucho Então é pirataço De primeira Porém No Mega Drive Japonês Original Meu Ele não funciona E neste aqui Ele funciona É pirata Com pirata Se conversa Então Isso acabou Acabou sendo Pra mim também Uma vantagem Então Só um pouquinho Só pra vocês repararem O gráfico Lembrando Que está no HDMI E não no RCA E também reforçando Que essa TV Não é a ideal Jamais Pra estar jogando Nesse tipo de videogame Qual for Seja retro De qual fabricante for Qual modelo for E o videogame Não se encaixa Em TV de LED Tem que ser TV de tudo E a minha TV Está no concerto Então por enquanto É essa mesmo Tá Mas Vocês podem reparar Que graficamente Não tem problema nenhum Só pra lembrar Eu acabei esquecendo De comentar Eu não fui taxado Tá Na compra Desse aparelho Então pessoal É isso aí Eu espero que Que tenha Conseguido perceber Através da Da câmera Porque uma coisa É olhar o vídeo Porque a câmera Capitou E outra coisa É olhar o pessoal Mas espero que Tenha dado pra perceber A diferença Que foi Entre o cabo RCA E o HDMI Que é um dos recursos Desse Desse aparelho Aqui Pessoal Quem gostou Aquele joinha Comentário Se puder compartilhar Ajuda muito Se não gostou Comenta também O motivo Seja do vídeo Seja do próprio console Que em si Que é o assunto Em questão E a gente vai se falando Ok Um grande abraço Pra todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí